Quando você foi embora Fez-se noite em meu viver Forte sou, mas não tem jeito Hoje tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu esse lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vento vem terminar Vou fechar o meu pranto Vou querer me matar Vento vem me matar Ventoenfraso Vento vento בעs v давай Mostra 2013 Vento 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 Vento